Na Chácara Clabim, na zona sul da cidade, a mobilização de moradores transformou uma rua sem saída em um parque para crianças e cães. A bike repórter Renata Falzone foi conhecer o chamado Parcão. Existe o parquinho e existe o parcão. De um lado as criancinhas, de outro os cães. E esse espaço é fruto de uma conquista cidadã dos moradores deste bairro, da Chácara Clabim. Uma rua sem saída dá lugar a um espaço de convivência. Era um pedaço de asfalto, todo desburacado, sem grama, sem nada, não tinha uso. Uma média de 10 mil moradores participaram dessa onda do Parcão e duas arquitetas se disponibilizaram, doaram um projeto para o bairro. A partir daí a gente levou isso na prefeitura e mostrou assim, ó, é um bairro que tem uma demanda, a cidade tem essa demanda. A Câmara de Vereadores bancou o custo de 232 mil reais e a subprefeitura executou o projeto. Um lugar que vai ficar super bom para a cachorrada e para a criançada também, que podem conviver, é super saudável. Tem bastante praça na cidade mal aproveitadas, né? Então eu acho que só um simples fato de fazer um cercadinho já vai deixar os moradores e os cães muito mais felizes. Ah, é bom para tudo, porque aqui elas aprendem a brincar junto, se divertir junto e respeitar um ao outro. Outro legado do Parcão é que a manutenção será feita pelos próprios moradores. Não adianta a gente reclamar, a prefeitura, a subprefeitura não vem fazer manutenção, etc. Se cada um dos paulistanos, dos brasileiros olhassem para a sua rua, já seria algo assim que a gente mudaria o nosso país.